Fala campeões, tudo bem? Quando a gente olha para o alto desempenho, um dos elementos que levam a equipes campeãs e profissionais campeões a chegar no primeiro lugar do pódio é que essas pessoas têm um foco muito forte na execução perfeita da estratégia desenvolvida pelo técnico ou, no caso, pela empresa. Então, quando o profissional campeão treina com intensidade, ele simula condições de jogo em treino, ou seja, ele treina com força como se ele estivesse fazendo a venda, fazendo o processo de trabalho dele, as chances de ele ter um resultado maior na hora do atendimento, eles aumentam. Então, outro dia foi muito engraçado, eu saí com o vendedor e o meu objetivo com ele era vir a analisar como é que era a conversa dele com o cliente. Então, eu falei para ele, cara, fica tranquilo, faz o teu processo da maneira que você faz, mas não precisa porque eu estou aqui seguir a execução perfeita da sua estratégia. Porque muitas vezes eu sei que os vendedores não utilizam a execução perfeita e porque a gente vai junto com eles, aí eles acabam fazendo. E eu pedi, cara, eu só quero saber de ti hoje como é que é a tua conversa, eu quero ver o teu potencial de argumentação com o cliente. Foi muito engraçado que nós chegamos num cliente que já de cara olhou para o vendedor e disse assim, não vou comprar nada, hoje eu não quero nada. Como eu estava junto e ele tinha que ter argumento e talvez naquele momento faltou o argumento, o que ele fez? Ele apresentou a pasta de produtos da empresa. O cliente olhou para aquela pasta, começou a folhar e disse, poxa, eu não sabia que vocês tinham esses produtos aqui, você nunca me mostrou essa pasta. Que interessante. Resumindo, terminou esse atendimento, esse cliente que não iria comprar nada, acabou comprando 600 reais em pedidos lá de uma série de produtos, de um mix de produtos que ele não sabia que a empresa tinha. Então, o que me mostrou e o que me provou nesse momento no atendimento desse vendedor? Gente, seguir a execução perfeita do processo é o que vai, num momento de crise, ser o diferencial competitivo seu e da empresa. Então, se lá dentro do processo existem lá passos que devem ser seguidos, deixa eu te dizer, segue esses passos, porque ele não foi criado de qualquer forma ou por alguém que nunca esteve na rua, que criou aquilo ali só para ter. É porque funciona. Então, siga os passos de venda, executa de maneira perfeita, procura treinar esses passos com intensidade máxima. A gente sempre diz que o atleta campeão é aquele que simula condições de jogo em treino. Então, treino é jogo, jogo é guerra. Se você quer vender mais, treine esses processos, que eu não tenho dúvida que você vai ter um resultado ainda maior no seu mês de vendas. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir aqui embaixo, aqui no YouTube. Se você está vendo no Facebook, comenta, compartilha, marca os seus amigos, compartilha esse vídeo. Quem não me conhece ainda, procure no Facebook ou no canal do YouTube. Ronan Mairesse, coach palestrante. Vai ser um prazer ter você comigo aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.